Com a participação do Tenente-General António Valoriano, muito bom dia Sr. General. Conta-nos, como é que foram aquelas últimas oito horas que ditaram então o fim da batalha? Na verdade foi um heroísmo, foi uma valentia e animou-nos todos a esperança de vencermos aquela batalha. Foi um esforço não só por parte das Forças Armadas como do governo da sociedade em geral quem contribuiu todo com o seu esforço, com a sua economia e tudo valeu a pena para alcançarmos esta inédita vitória. Sr. General, como é que se pode vencer na arte militar, na arte da guerra? Como é que se consegue vencer um exército mais poderoso, autossuficiente, que produzia até o seu próprio material de guerra enquanto vocês esperavam abastecimento? Como é que foi possível vencer? De facto, a África do Sul racista enganou-se quando pensou que Angola não tinha capacidade, não tinha elementos capazes de vencê-los. Desde os primeiros anos da nossa independência, ou como mesmo na guerrilha, o governo de Angola prestou maior atenção na preparação do seu pessoal. Enviou para a sua preparação muitos generais que prepararam-se para diversas especialidades necessárias para o combate. Foram mesmo essas especialidades, esses generais, esse pessoal, essas forças e meios mobilizados para fazer face ao sul-africano. Tudo isso contribuiu para a vitória final contra a República Sul-Africana racista. Mas do vosso lado também houve muitas perdas, também perdeu muitos companheiros de Trinjeira. De facto, qualquer combate devora vidas. A batalha resultou em muitos feridos, muitos mortos. Porque qualquer guerra sobrevive ou é realizada com seres humanos. No dia D tivemos poucas baixas, ao contrário dos dias procedentes a essa batalha. Porque já quando regressamos do Lomba, as unidades ficaram cada vez fortificadas, ficaram ansiosas e fomos preparando o pessoal para o combate final. O que no dia de combate, na verdade, tivemos muitas poucas baixas, ao contrário das que o inimigo teve. E o que é que se diz na preparação psicológica para um combate? O senhor, que é um comandante, era comandante já na altura, é hoje tenente-general. O que é que se diz antes de um combate, quando se está a aproximar um combate feroz, como foi aquele de 23 de março? Na verdade, todos os comandantes têm esta arma muito importante de persuadir, de encorajar, de incentivar, de elevar o pessoal à vitória. São vários procedimentos, e entre a educação patriótica, que foi um papel muito importante. Não só aquilo que os nossos colegas que anteciparam, ou aqueles que já realizaram combates nesta mesma área, com sucessivas vitórias, fizeram tudo para que elevássemos o moral do nosso pessoal, e o pessoal sentisse esta coragem, esta vontade, e esta, como se diz, esta coragem, esta esperança, esta força de vencer o inimigo, que apesar da parte numérica, eram muitos, tiveram introduzido, ou tiveram participado vários meios de combate, mais sofisticados, como os canhões de longo alcance, mas tudo isso, com a preparação patriótica que o nosso pessoal tinha, valeu a pena, e com isso tudo, contribuiu para a vitória, e uma exemplar derrota ao inimigo. Muito obrigado.